Eu quero dividir algo que está no meu coração com você, eu começo com o Salmo de Davi, é o Salmo que nós vamos falar e trilhar na nossa palavra, Salmo de número 40, versículo 1, vai dizer o seguinte, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, a gente pode repetir isso, diga assim, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, essas são palavras, são escritos do salmista Davi e esse versículo traz para a gente, é o versículo chave, é o versículo base da nossa palavra dessa noite, da nossa breve meditação, esse versículo traz para a gente pelo menos duas grandes verdades, duas grandes verdades, duas grandes revelações, a primeira é que nós podemos clamar ao Pai, na certeza de que Ele nos ouve, essa é uma revelação que o salmista coloca que eu esperei pacientemente e Ele se inclinou para mim, o que mostra que Deus, Ele se inclina, se volta quando nós esperamos por Ele debaixo de uma dependência, debaixo de uma ação, debaixo de uma intervenção do Senhor, e a segunda verdade é que pode haver um intervalo de tempo entre o nosso clamor e a intervenção divina, essa é uma verdade inscrita, embutida nesse versículo, quando Davi fala esperei, esperei pacientemente no Senhor, ele está falando aí de alguma coisa que não foi de uma hora para outra, ele teve paciência, as coisas de repente, ele foi esperando, ele foi esperando, a Bíblia não fala exatamente de quanto tempo Davi estava se referindo, ele não coloca isso de maneira explícita, mas ele se coloca como alguém que esperou no Senhor, como alguém que pacientemente aguardou e ele coloca muito claramente que o Senhor ouviu, o Senhor percebeu o clamor dEle e se inclinou para Ele no sentido de ajudá-lo, é um equívoco nosso, um equívoco de muitos cristãos que acabam cometendo um erro de achar que o tempo de espera aponta necessariamente para a falta de fé, eu não sei se você já ouviu alguém falar sobre isso, se você orou e não recebeu é porque a sua fé está fraca demais, é porque você não tem fé suficiente, é porque as coisas aconteceram, isso de certa forma traz para a gente um certo peso, a gente fica para o caramba, eu estou orando em relação a essa causa há um mês, às vezes há um ano e não aconteceu, e aí o que acontece, como é que fica, e aí, como é que está a minha fé nesse circuito, a Bíblia não diz isso, mas necessariamente essa é uma lição bíblica que a gente aprende com os personagens da Bíblia, com as pessoas que nos ensinam e a Bíblia sempre nos traz essa mensagem, olha cara, criem no Senhor, sejam pacientes nele, perseverem o Senhor, o fato de você não ver aquilo acontecer exatamente na hora que você ora, não quer dizer que você é um homem necessariamente de foca a fé, ou que sua fé está falida ou ineficaz, muito pelo contrário, às vezes você vê e você com certeza já deve ter visto isso, você de repente é o exemplo vivo disso, eu estava doente e de repente eu fiz uma oração e o Senhor me curou ali, ou estava doente, ou estava orando por alguém e o Senhor curou, o Senhor reestabeleceu, mas com certeza você também tem aquele outro lado da moeda, daquela oração que você fez e que você não viu necessariamente a intervenção de Deus naquele momento, naquele exato instante, mas isso necessariamente não quer dizer que a minha fé foi ineficaz, necessariamente não quer dizer que eu tenha que agora assumir uma culpa, caramba, eu não consegui, eu não, a Bíblia não fala sobre isso, a fé não produz apenas resultados imediatos, a fé produz também resultados imediatos, mas ela não produz apenas, e esperar por algo em Deus também não significa que a nossa fé não está funcionando, nós cremos, nós esperamos, nós perseveramos e Davi, ele coloca, esperei ainda de forma paciente, então essa postura de espera tem que ser uma postura nossa, essa é uma postura de dependência do Senhor, independente das circunstâncias, nós esperamos nele, a provisão dele, que ele vai fazer, que ele é fiel a sua palavra, que ele vai cumprir, que a promessa se concretizará na minha e na sua vida, você crê nisso, diga amém, a gente precisa entender isso, pelo contrário, eu diria que a nossa capacidade de esperar no Senhor, ainda no momento que você está no meio da crise, você não está necessariamente vendo as coisas mudarem, mas o nosso posicionamento, essa capacidade de esperar no Senhor, é uma das mais fortes linguagens de fé que a gente pode manifestar ou declarar, eu estou no meio da crise, orei, não vi a coisa acontecer, mas ainda assim eu digo, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, eu persevero no Senhor, a minha fé me faz crer que lá no final, no meu íntimo, no meu espírito, há uma voz dizendo que no final as coisas vão se reverter, no meu íntimo eu lembro das palavras de Jó que diga, olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor, eu sei que as coisas vão mudar e só consegue ter essa capacidade, essa percepção espiritual quem sabe esperar, quem aprendeu a esperar, a espera é necessária a todos nós, o processo de espera faz parte do processo do amadurecimento, quando eu começo a crer no Senhor, no meio das circunstâncias adversas, esperando a provisão dele, fiel a palavra, crendo no Senhor, confessando a palavra, esperando que ele fará, com certeza ele vai se inclinar a nós e isso faz parte do amadurecimento, então esperar é uma capacidade requerida, nos dada pelo Espírito Santo e é requerido também de todos nós, o Senhor requer isso de mim e de você, nós precisamos aprender a esperar nele, esperar e a Bíblia diz assim, ela vai além disso, esperar pacientemente, é um passo importante que está associado a expressão da minha e da sua fé, se você está entendendo isso, diga amém, Hebreus capítulo 6 verso 12 nos instrui a nos tornarmos imitadores daquele que pela fé e pela paciência, herdaram as promessas de Deus, algumas versões, você vai ver que a palavra paciência tem a ver com espera, você vê longanimidade, você vê perseverança em algumas versões, algumas traduções, mas em todas essas palavras, em todas essas traduções, você vê um fator de tempo envolvido, de repente a coisa não aconteceu naquele primeiro momento, mas os caras ali que vivenciaram os maiores milagres que a Bíblia traz para a gente aqui, esses caras esperaram nele com paciência, as coisas não aconteceram, Deus fez milagres assim, instantâneos, Moisés chega lá, Moisés colocou o cajado dele no mar vermelho e lhe sabiu na hora, esse foi um milagre que Deus fez de maneira instantânea, mas outras coisas não aconteceram exatamente dessa forma, então fé e paciência caminham de mãos dadas, diga assim, fé e paciência caminham de mãos dadas, e paciência tem a ver com espera, paciência tem a ver com perseverança, que no fundo a gente vai fazendo um pacote e vai incluindo tudo isso, dentro da nossa fé, a fé, ela tem essas facetas e a paciência e saber esperar é uma faceta da fé, Hebreus capítulo 6 ainda vai dizer o seguinte, Abraão, tendo Abraão esperado com paciência, recebeu a promessa, perceba que Abraão esperou e Abraão esperou com paciência, além de Abraão ter se posicionado em fé, a Bíblia vai dizer para mim que Abraão e Hebreus é um livro que está ali para nos ensinar através dos exemplos desses homens, é um livro que está no contexto da nova aliança, muito embora ele fale muito do antigo testamento, fazendo uma comparação, comparando, mostrando sempre a superioridade da graça sobre a lei, do nosso sacerdote Jesus Cristo, do nosso sumo sacerdote, enfim, ele vai sempre mostrando a superioridade, mas é um livro que tende a nos encher de fé e usa o exemplo desses caras, e Abraão, ele foi fortalecido em sua fé e esperou com paciência, então quando o salmista fala para a gente assim, cara, eu esperei confiantemente, pacientemente no Senhor e ele se inclinou para mim, quando o salmista fala isso, o salmista está falando algo que Abraão viveu, algo vivido por Abraão, Abraão também esperou pacientemente no Senhor, para alcançar a promessa, e a questão é que muitas vezes nós, com a nossa filosofia e pensamento imediatista, que nós vivemos num século, num tempo do imediatismo, tudo é para ontem, a gente está abençoado, a gente acaba não herdando a promessa, estão entendendo isso gente? Isso faz parte de um pacote, de um pacote que nós precisamos, como pessoas maduras, amadurecidas, entender, perceber, reconhecer e exercitar, olha, eu preciso esperar nele, ainda que as circunstâncias não estejam, hoje a meu favor, eu espero nele, porque ele tem um escape para mim, ele tem solução, é ele que peleja por mim, você crê nisso? Diga amém, está comigo? Nós precisamos entender que esperar nele é um elemento importante na nossa caminhada de amadurecimento, na nossa caminhada como cristãos, sempre será assim, Deus, ele vai usando as circunstâncias, de alguma maneira, é aquela música, Deus transforma o mal em bem, então Satanás, ele vem com uma diversidade para a sua vida, vem uma seta do inimigo na sua vida, aí Deus, de alguma maneira, ele usa aquela seta que não se originou do pai, não se originou dele, mas de alguma maneira ele usa aquela seta para transformar em bem na sua vida, aí você cresce, você começa a ter experiências com Deus, você começa a ver que Deus, ele te traz livramento, que Deus é teu protetor, que Deus é teu salvador, que você pode confiar nele, que você pode esperar nele, porque dele vem, ele é o seu porto seguro, uma das razões pelas quais, entre a verbalização da promessa, daquilo que está escrito, daquilo que foi dito a meu e a seu respeito, e o efetivo cumprimento, uma das razões pela qual ocorre o intervalo de tempo, é porque, às vezes, é o momento necessário para o nosso crescimento, gente, não tem jeito, nós precisamos crescer, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus te chamou para crescer, e aí, eu chamo você para um escrito que está lá na carta aos gálatas, e Paulo começa a falar o seguinte para a gente, falando daquela igreja, olha, enquanto não atingir a idade adequada, falando do menino, do que foi um herdeiro, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a do escravo, apesar de ser dono de todos os bens, pois ele deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai, então, a gente não pode, no mundo material, ou seja, delegar a administração de uma herança uma criança, e no mundo espiritual acontece da mesma forma, as coisas são, assim, é o outro lado da moeda, da mesma forma, Paulo vai falar para a gente, olha, quando vocês eram meninos, eu dei leite para vocês, eu não podia passar para vocês um alimento sólido, porque vocês não iriam suportar, então, de alguma maneira, essa situação fala para a gente de um tempo de espera, é preciso, ia ser preciso, era preciso que essa criança, agora que eu herdeiro, crescesse, amadurecesse, para fazer jus e desfrutar da sua herança, porque se não é assim, a gente vê, por exemplo, e a gente costuma olhar para a parábola do filipródigo, tirando as virtudes, mas eu vejo aqui, por exemplo, ter acesso à herança antes da hora significa, provavelmente, não ter maturidade para administrá-la, foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo, ele pegou a herança antes do momento que ele tinha que pegar, e aí ele não tinha maturidade para administrar aquilo, pegou e gastou tudo, de maneira insoluta, fez tudo errado, e depois voltou falido, porque ele não tinha crescimento, não tinha maturidade, não tinha condição de administrar, não era o tempo daquele menino fazer isso, talvez tivesse que esperar um pouco, talvez tivesse que amadurecer mais, mas como pegou na imaturidade, ele acabou fazendo tudo errado e jogou os pés pelas mãos, pense na vida desses caras que eu vou falar um pouquinho com vocês, a respeito desses homens, Abraão recebeu um chamado de Deus com 75 anos, 75 anos o cara recebeu uma promessa de que ele iria ser pai, ele iria ter um filho, seria pai de grande nação, e o cara com 75 anos, eu particularmente acho que o cara já estava velho demais para ter um filho, mas 75 anos e Deus faz uma promessa a ele, tinha uma mulher que também tinha problemas, ou seja, para engravidar a Saara, 75 anos, e obviamente que na cabeça de Abraão, Abraão fala, cara, então eu já vou partir feroz, porque a neném tem que nascer logo, estou com 75 anos, e não acontece, a Bíblia vai dizer para a gente que Abraão esperou 25 anos, o cara esperou 25 anos para conseguir, ou seja, ver a concretização de uma promessa que o próprio Deus fez para o cara, Abraão, eu vou te constituir por pai de nações, obviamente a gente pensa, cara, isso foi imediato, isso foi rápido demais, mas acontece que não foi bem assim, Abraão passou por um processo, Abraão teve que esperar, é por isso que quando nós fizemos a leitura de Hebreus, Abraão, ele esperou com paciência e ele se fez herdeiro da promessa, mas se passaram 25 anos, diga assim, 25 anos, cara, tempo demais, misericórdia, tempo de qualquer um virar incrédulo, misericórdia, outro cara, Isaac, filho de Abraão, Isaac, ele casa com 40 anos, 40 anos, Isaac se casa com Rebeca, e Rebeca chega com uma esposa, um presente do Senhor para Isaac, e Isaac e ele se casam com Rebeca, e ele acaba se deparando com uma situação que ele viu na família, Rebeca também não podia ter filhos, e a Bíblia diz que ele se pôs a clamar, clamou o Senhor, buscou o Senhor, e com 60 anos nasceu o Gêmeos, 20 anos esperando, é coisa para deixar a gente, não, cara, não acredito mais nesse Deus, 20 anos estou orando por isso, por que eu estou falando isso para você, pastor, será que eu vou ter que esperar 20 anos? Não, nada disso, estou colocando para você o que a Bíblia mostra para a gente, quando eu vejo Davi, por exemplo, Davi, ele foi ungido, rei de Israel, profeta foi lá, cara, você vai ser rei, recebeu uma promessa, o cara chegou lá, meu irmão, olha, você é ungido do Senhor, você tem essa promessa, você vai reinar sobre todo Israel, mas ele esperou no mínimo 15 anos, 15 anos, no mínimo esperando para ver aquela promessa se cumprir, sendo perseguido por Saúl para lá e para cá, a Bíblia não vai dizer isso para a gente, essa data, quantos anos, a Bíblia não fala para a gente, cronologicamente eu acho que mais ou menos por aí, o cara esperando, havia uma promessa, mas teve um tempo de espera, e se nesse tempo de espera ele se desconectasse da promessa, obviamente que ele não ia receber a promessa, está entendendo isso? diga amém, e a gente não pode às vezes, porque não viu, não está vendo, a gente se desconectar daquilo que a Bíblia nos promete, promessa bíblica para mim e para você, Paulo vai dizer para nós, que nós temos o sim e o amém para cada uma das promessas dele na nossa vida, seja em que área for, na área de saúde, na área de família, na área financeira, na área de relacionamentos, aleluia, amém, hoje eu estava aqui, eu fiquei feliz, porque eu estava na oração hoje de manhã, quinta-feira está tendo um encontro de oração muito legal, você está super convidado a estar com a gente, você que pode, quinta-feira, oito e meia da manhã, com direito a café, se você é visitante e não precisa trazer o lanche, olha aí, chega junto aqui, nós vamos orar, e hoje uma pessoa que estava no meu grupo, ela falou, pastor, eu quero casar, ela falou comigo, eu quero um marido, porque hoje foi aberto um espaço no grupo de oração, nós oramos juntos e aí cada um colocou aquilo que queria, então foi muito específico, o que você quer? Eu quero isso, e ela falou, olha, eu quero marido, eu quero casar, então ela abriu o coração de nós oramos, nós concordamos, abençoamos, irmã, em nome de Jesus, oramos, éramos quatro, cinco pessoas, concordamos em oração, está esperando, está aguardando, algumas horas a gente fala, mas peraí, dá uma ajudinha aí, quando você vê alguém, algum pretende, dá uma olhadinha e tal, dá um sorriso, dá aquela olhadinha assim e tal, ajuda aí, não falei, eu não falei isso mais às vezes, mas, Davi, 15 anos, outro cara, 13 anos, não é, José, José, a Bíblia não diz exatamente a idade que ele tinha, quando ele teve as ilusões, os sonhos que ele teve, queria estar, não é, sobre a família, sobre os irmãos, ele falou, aquilo compartilhou com os irmãos, e ele foi vendido com 17 anos como escravo hoje, 17 anos José foi vendido, e com 30 anos José foi reconhecido por faraó como primeiro ministro daquela nação, uma nação mais poderosa na época, e José passa por um período de muitos conflitos, creio eu, apesar de crer no Senhor, apesar de conhecer Deus, apesar de entender que aquela era uma visão do Senhor para ele, o cara chega, é vendido como escravo, e ele começa então, na casa do seu Senhor a se destacar pelo seu serviço, pela sua honestidade, pela sua integridade, e ele é colocado como chefe na casa do seu Senhor, aí ele é caluniado, porque a esposa desse cara, a esposa de Potifar, né, começa a olhar para José com outros olhos, ele por fidelidade ao seu Senhor, se absteve daquela mulher, ele acabou indo para a prisão, né, e ele fica naquela prisão um tempo, um bom tempo, naquela prisão ele encontra dois homens, né, que trabalhavam com faraó, um era um copeiro, o outro era um padeiro, e eu imagino que José devia ter contado a história dele para várias pessoas, para muita gente, e aqueles homens, o copeiro de faraó, ele tem um sonho, e depois o padeiro de faraó tem outro sonho, e o copeiro encontra o sonho para José, José, sonhei isso, 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 e José fala, cara, Deus vai te exaltar, daqui a três dias, você vai estar lá no teu lugar de origem, você vai estar sendo reconhecido, Deus vai honrar a sua vida, aí o padeiro agora olhou para o José, gostou da interpretação, meu amigo, o sonho é isso também, José olhou para aquele cara, falou, meu Deus, perdeu, né, já era, daqui a três dias você vai ser morto, porque em você foi achado culpa, e aí José falou, naturalmente, para aquele homem, para aquele copeiro, cara, quando você chegar lá para faraó, avisa que eu estou aqui, né, fala de mim para ele, eu sou um cara que estou preso injustamente, eu sou inocente, esse cara devia falar, esse cara vai, volta para o palácio de faraó, nem se lembra de José, nem fala nada de José, claro que aquele cara não esqueceu, claro que aquele homem não teve uma amnésia temporária do que tinha acontecido, porque foi uma coisa muito forte que aconteceu na vida daquele homem, daquele copeiro e com José, depois de dois anos, faraó tem um sonho, e aí esse copeiro falou o seguinte, faraó, tem um cara lá na prisão que interpretou meu sonho, e esse cara pode interpretar o seu sonho, e ele é chamado a faraó, José agora é chamado a faraó, interpreta o sonho de faraó, e faraó resolve colocá-lo sobre primeiro ministro, sobre o segundo homem no Egito depois dele, porque viu nele o Espírito do Senhor, e aí eu pergunto para você, caramba, aquele cara não podia ter falado de José dois anos atrás, podia ter falado, por que ele não falou? Não foi porque o copeiro era mau, não foi porque, é porque Deus não permitiu que aquele cara falasse aquilo, porque aquele não era o momento de José sair, Deus tinha um plano e um propósito para a vida de José, ele podia ter saído anos antes daquela prisão, mas Deus reservou aquele momento, talvez se José tivesse saído ali, não sei, ele podia ter voltado para a terra dele, para Canaã, se juntado a seus irmãos, eu não sei qual seria o desfecho da história, mas Deus permaneceu com ele ali, cuidando, guardando a vida de José, e José esperando no Senhor, esperando com paciência no Senhor, e quando as coisas acontecem no tempo de Deus, que foi o que aconteceu com José, o cara foi ricamente abençoado, você pode dar um glória a Deus? Com Jesus não foi diferente, quando a gente fala de tempo, Jesus foi num casamento, foi chamado para ir num casamento, vinha e acabou, e aí você sabe, a mãe de Jesus estava lá, Maria, viu e sabia que Jesus podia fazer um milagre, e ela chegou, Jesus, acabou o vinho, e Jesus falou, mulher, o que eu tenho a ver com isso, o que eu tenho contigo? E ele falou o seguinte, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus fala isso, ele não fala isso simplesmente para pontuar ou querer dar uma resposta mal criada para a mãe, com certeza ele não fez isso, mas ele está pontuando para a gente que existe um momento certo, existe um momento que as coisas vão acontecer, e de repente eu quero falar para você que está se desanimando, está se desesperando, ah, Deus tem bênção para você, Deus é fiel à sua palavra, Deus vai te alcançar com a provisão dele, se você recebe isso, diga amém. A gente precisa saber lidar com o tempo, a gente precisa saber lidar com essa espera e impaciência, quando a gente não sabe, e em geral nós não sabemos, porque a nossa alma é imediatista, a gente quer ver as coisas acontecerem, a gente não lida bem com a espera, a gente começa a se frustrar, a gente começa a se maltratar, se a gente não amadurece nessa área, nós acabamos sendo engolidos pelo desespero e pela ansiedade, é verdade ou não é? É isso aí, a gente começa a falar, cara, estou desesperado, porque as coisas não acontecem, eu estou ansioso, eu vivo ansioso, porque eu não vejo as coisas acontecerem, eu quero dizer para você essa noite, calma, Deus está no controle, você recebe isso aí? É uma palavra de ânimo para acalmar o teu coração, se você está no desespero, se você está vivendo ansiedade, meu Deus, larga isso que Deus está no controle da tua vida, Deus estava no controle da vida de Abraão, Deus estava no controle da vida de Isaac, Deus estava no controle da vida de Davi, na vida de José, na vida de Paulo, de Jesus, na minha e na sua, Deus está no controle sobre todas as coisas, inclusive das nossas vidas, na sua vida em particular, Deus olha para a minha vida, olha para o pastor, olha para a Debra, olha para a Andréa, Deus nos olha individualmente, nada foge aos olhos de Deus, nada foge à providência de Deus, você é um filho amado de Deus, você é protegido por Ele, como um pai que cuida de um filho terreno, jamais deixa o filho sem provisão, jamais deixa o filho sofrendo, ainda mais Deus faz isso conosco, a gente não precisa andar ansioso, porque o nosso tempo, de repente o tempo que nós temos na nossa cabeça, não foi contemplado exatamente como a gente queria, Deus está no controle, Deus tem bênção, você recebe isso e diga amém, só consegue esperar com paciência nele, em Deus, quem tem convicção de que Ele está no controle, não tem outra forma, se a gente não tem essa convicção, não tem jeito, para esperarmos nele, eu preciso ter essa convicção, só consegue esperar com paciência nele, quem tem a convicção de que não está sozinho, diga assim, eu não estou sozinho, e o meu Deus está comigo, para guerrear, diga, as minhas batalhas, só consegue andar em paz, aquele que consegue esperar nele, se você espera nele, se você entrega a ele, a ansiedade não tem espaço no teu coração, e aí a gente vai viver aquela palavra, escrita em Filipenses, olha, não andem ansiosas com coisa alguma, quase que eu faço um parênteses, esperem Deus, esperem pacientemente neles, sabe, antes sejam conhecidas as vossas petições, o que você deseja, o que você precisa, sejam conhecidas, e a paz de Deus, que é sede a todo entendimento, essa guardará o meu, e o seu coração, quando Jesus fala, e ensina no sermão da montanha, ele fala sobre ansiedade, se você pega Mateus capítulo 6, você vai ver Jesus falando aos homens, olha, por que vocês estão ansiosos, por que vocês andam assim, para lá e para cá, tentando, se preocupado com tantas coisas, olhem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, não precisam, e olha, nem mesmo o Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios, e esses lírios, vão amanhã estar secos, vocês são muito mais importantes, do que esses lírios, olha, ele começa a trazer para a gente, algumas coisas, olha as aves, elas não precisam, ficar armazenando em celeiros, e Deus as alimenta, Deus guarda, Deus cuida, não sejam ansiosos, busquem primeiro o reino de Deus, creiam no Senhor, esperem pacientemente no Senhor, e ele vai se inclinar, para cada um de nós, de vocês, e aí eu repito, já finalizando o Salmo, de Davi, foi o nosso Salmo, onde Davi fala, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu, o meu clamor, se a gente pode repetir isso, diga assim, esperei, com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e eu quero dizer para você, finalizando esse último slide, da minha palavra, te dar esse, não sei se eu posso falar um conselho, mas confia no Senhor, espera nele, com paciência, e ele não apenas se inclinará a você, para suprir a tua necessidade, mas ele satisfará os desejos, do teu coração, você entende que há uma diferença muito grande, em satisfazer as necessidades, e satisfazer os desejos do coração, Deus quer satisfazer os desejos, do teu coração, amém, amém, mas, quando é que a gente alcança isso, pastor? Quando a gente aprender a esperar nele, quando a gente aprender a entregar, a ele, quando a gente aprender a falar, Deus, Tu és o meu tudo, Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor, nada acontece nesse mundo, sem o teu aval, sem a tua palavra, Senhor, o nosso sustento vem de Ti, Senhor, a minha saúde vem de Ti, Senhor, o sucesso dos meus projetos vem de Ti, a minha capacidade de trabalho, de ser o melhor vem de Ti, a minha alegria, a minha paz, o meu espírito renovado, fortalecido vem de Ti, Senhor, eu espero em Ti, eu não sei se você pode, de repente, fazer essa declaração, talvez seja um momento desafiador para você, em você falar, Senhor, eu espero em Ti, eu vou esperar pacientemente, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou me desesperar, eu não vou viver para lá e para cá, debaixo de uma ansiedade desmedida, porque eu acredito no Senhor, e eu espero no Senhor, talvez você tenha entrado aqui, com peso nas costas, entende o que eu estou falando? Peso da ansiedade, peso dessa correria maluca, peso de às vezes achar que Deus se esqueceu, peso de às vezes não estar lidando bem com o tempo de Deus, de repente você está querendo que Deus seja o tempo de Deus seja o seu tempo, e às vezes não é fácil a gente compatibilizar isso, a gente quer tanto ver acontecer, que a gente sofre, porque a coisa não aconteceu naquele tempo, e a gente começa a definhar, eu quero orar contigo nessa noite, eu estou falando isso para você queridos, porque, porque eu tenho vivido isso, e eu tenho experimentado um favor de Deus, sabe que, a gente nessa correria, a gente sabe, a gente tem passado momentos, orando, buscando, e às vezes não é tão simples, como as coisas parecem, e eu tenho essa tendência mesmo, a ser esse cara, meio de Pedro, quero ver tudo acontecer na hora, aquela coisa toda, e eu me debato um pouco, às vezes com as situações, e eu tenho aprendido, nesses dias, que eu preciso descansar, não estou falando para você alguma coisa, que eu não esteja vivendo, não, eu tenho aprendido, não é fácil não gente, isso é uma luta, a gente entender isso, a gente quer, porque quer, porque quer, do nosso tempo, e do nosso jeito, e eu quero convidar você, para orar com você essa noite, você que de repente chegou aqui, sabe, com o coração aflito em alguma área, eu quero abençoar a tua vida, porque Deus tem me abençoado, Deus tem levantado pessoas para me abençoar, e eu estou falando para vocês, estou dividindo uma palavra com vocês, que o Senhor colocou no meu coração, porque, pode não ser só eu, nesse contexto, não é, pode não ser, só eu, ter vivido, essa situação, essa, esse momento, às vezes, de ápice de crise, você fala, cara, e agora, não é, a gente é pastoreado, e eu já falei isso, com o pastor Maurício, já conversei com o pastor Bené, às vezes, com o pastor Jorge, você olhar e fala assim, cara, e agora, o que nós vamos fazer? Às vezes, não é tão simples, esperar com paciência no Senhor, às vezes, é complicado, e você sabe do que eu estou falando, porque você é gente, como nós somos gente, nós somos pessoas, humanas, e Deus, Ele trata com a gente, eu quero orar por você, se você entrou aqui, de repente, ansioso, em alguma área, com coração, não se deixe adoecer, eu quero abençoar a sua vida hoje, você tem liberdade, se for o seu caso, se o Espírito Santo falou contigo, ao seu coração, somente isso, se o Espírito Santo está falando com você, eu queria chamar você aqui à frente, você pode levantar do seu lugar, para a gente orar por você, em nome de Jesus, amém, pode vir, Deus abençoe a sua vida, Deus vai honrar você, pastor Bené vai estar orando também aqui, Deus é bom, não é? A palavra do Senhor, ela nos fortalece, e nos enriquece, eu não tenho a menor intenção, de perguntar, o que você está passando, nem vou fazer isso, e ninguém vai fazer isso para você, mas eu quero dizer para você, independente, de qual seja o seu perrengue, não sei se essa palavra, Deus tem solução para você, e você está saindo daqui, deixando nesse altar, de repente o piso que estava nas tuas costas, deixando nesse altar do Senhor, você vai sair leve daqui hoje, em nome, você vai dormir em paz, hoje à noite, creia nisso em nome de Jesus, a igreja pode ficar de pé, aleluia, pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que nos fala de maneira tão simples Senhor, obrigado pelo teu amor, que nos envolve, que nos acolhe, pelo teu amor, que nos, nos faz sentir amados, protegidos pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, Senhor, nós deixamos sobre o teu altar, todo o peso, de ansiedade, toda a preocupação excessiva, todo o desespero Senhor, de querer ver as coisas acontecerem, ao nosso tempo, a nossa maneira, nós queremos colocar isso no teu altar, não nos pertence, mas entregamos ao Senhor nessa hora, profetizando sobre a vida, de cada um dos meus irmãos, daqueles que, ó Deus, foram alcançados, por essa palavra, a paz, que excede a todo entendimento, que a tua paz, guarde o coração, de cada um desses, homem, de cada uma mulher, de cada pessoa, que, hoje diz Senhor, eu quero aprender, eu quero esperar, eu quero entregar, eu quero confiar, Senhor, nós cremos, na intervenção do Senhor, nós cremos, na tua palavra, nós cremos, no exemplo, desses homens, que nos ensinaram, dizendo, e Davi falando, esperei, pacientemente, no Senhor, e ele se inclinou, para mim, e nós cremos, que tu está se voltando, para cada um de nós, agora, nos guardando, nos fortalecendo, e nos abençoando, em nome de Jesus, que você diga, amém, amém, e amém, você pode dar, um forte aplauso, ao Senhor, obrigado por assistir, ao canal da Nova Igreja, mas não pare por aqui, se inscreva, nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar, por dentro de tudo, o que acontece na Nova, durante a semana, e se for possível, venha estar conosco, em um culto dos nossos domingos, eu tenho certeza, que você vai ser muito abençoado, se inscreva no nosso canal, e não perca, os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado, por se conectar com a gente, Deus te abençoe, rica, e abundantemente, valeu.